Estou aqui na praça Maria Filomena de Oliveira Araújo Este vídeo vai agora de novo para o Ministério Público Para ver se a gente consegue agora, literalmente conseguir A placa de rua dela, já colocamos, mas o pessoal tirou daquele poste Daquele poste, poste lá Mas aqui está acontecendo uma coisa interessante A vocês do MP Aqui tinha brinquedos para a criança brincar, um parquinho infantil A gente reclamou para a prefeitura, como estava deteriorado A prefeitura tirou Na sequência, a gente tem ali uma parte que sobrou do parquinho Sobrou do parquinho Aqui nós estamos pedindo para a prefeitura fazer a limpeza do corte de mato A prefeitura sempre vem Mas não tirou aqui o banco ainda, que é para tirar E aqui, olha como é que está o mato Na sequência, a gente tem aqui aqueles aparelhos de ginástica Eu vou mostrar para a vossa excelência como é que está os aparelhos de ginástica Está aí, olha Já tem pedido na prefeitura Mas até agora, nada Olha só Aquele deteriorado Esse aqui inteiro A prefeitura veio, retirou isso aqui E a gente está aguardando que ele ali quebrou Quebrou E essa praça é muito utilizada Na sequência aqui Nobre Juiz Na promotor Olha a mesinha como é que está Está acabado O fato é E esse aqui tudo deteriorado Aqui tiraram O aparelho de ginástica E aqui Tiraram O aparelho de ginástica E esse aqui Nem é preciso dizer nada Porque está todo Deteriorado A gente sabe que o pessoal usa E o pessoal abusa Mas a manutenção A gente sempre pede Da subprefeitura De São Mateus A gente também cobre os vereadores O fato é Precisamos da intervenção agora Do Ministério Público Para que faça o que deve ser feito A gente quer a dignidade que é necessária O nome da praça E a revitalização Dela Compreta A gente trabalha com visão Planejamento E resultado Agora é com Vossa Excelência Fazer o que deve ser feito Praça Maria Filomena De Oliveira Para hoje